A corte, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. A corte, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Rádio Escola em POM. A nossa escola em movimento por você. Em POM, 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 POM. Viva a tecla, viva. Viva a tecla, viva. Olá, sou Suzane Furtado. Mais uma vez, a Rádio Escola em POM chega até a sua casa, levando literatura para todos. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, a literatura é um direito humano. Não há povo nem indivíduo que possa viver sem ela. O direito a todos os níveis de literatura, em roupagens variadas, do folclore às formas mais complexas de produção escrita, deve ser defendido como os outros direitos humanos. O quadro Biblioteca Viva apresenta com roupagens folclóricas a literatura de Cordel, na voz de quem melhor a conhece, o poeta e cordelista Olegário Alfredo, também conhecido como Mestre Gaio. Ele é uma das principais referências da literatura de Cordel em Minas Gerais. É membro da ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e publicou mais de 100 títulos sobre diversos temas. A literatura de Cordel, ou literatura popular, chegou ao Brasil trazida pelos portugueses no século XVII, sendo muito apreciado no Nordeste. O termo Cordel deve ser o barbante em que os livretos ficam dependurados nas feiras, mercados e praças. Além de ser uma das mais importantes manifestações culturais brasileiras, ela ajuda a perpetuar a memória viva do povo, incorporando elementos da literatura oral e da escrita. Em sua rica estrutura de ritmo, métrica e rima, os poemas narrativos em Cordel registram as diversas formas populares de falar e pensar sobre temas variados de nossa história e de nossa cultura. Cordel de Ativinhas dos Bichos Cordel é literatura, serve até para brincar. Tem perguntas sobre os bichos para a gente adivinhar. Brincando com o Cordel, aprendemos a rimar. Agora vou perguntar e vocês vão responder. Quais os nomes dos bichos? Quero ver quem vai saber. Vocês todos vão gostar. É bacana pra valer. Dá um touro no trabalho. Seu relincho é um urro. Puxa a carroça toda hora, desempaca com um murro. É mansinho e manhoso. Esse bicho é o... Urro! Gosta de subir em morro. Tem barba, não tem bigode. No jogo da cabeçada, com ele ninguém pode. Tem catinga pelo corpo. O nome dele é o... Bode! É fofo da orelha em pé e pinho como um espelho. Corre dando seus pulinhos e sabe escutar um conselho. Gosta mesmo é de cenoura. Que bicho é esse? Coelho! No quintal fica ciscando, bota ovo na caixinha. Cria pinto, come milho, faz cocó e é baixinha. No domingo todos comem a tadinha da... Galinha! Do seu pelo faz a lã, que custa muito dinheiro. Ele tem um apelido que se chama de cordeiro. Do presépia está presente. Esse bicho é o... Carneiro! É um bicho interessante, que não se pega na tarrafa. Tem o pescoço comprido, como o bico da garrafa. Tem pintinhas pelo corpo. Esse bicho é a... Girafa! Que bicho mais engraçado, não tem pernas, faz manobra. Caminha desengonçado, tem veneno até de sobra. Come ovo, engole sapo. Esse bicho é a... Cobra! É um bicho muito nojento, que inteligente é de fato. Viva pela madrugada e é inimigo do gato. Seu xixi causa doença. Esse bicho é o... Rato! Ele é muito macio, não topa aborrecimento. Levou o menino Jesus, tempo do nascimento. No nordeste tem bastante. Esse bicho é o... Jumento! Tem as pernas cabeludas, caminha com artimanha. Sua picada é venenosa, mas não é uma piranha. Caminha pela parede. Esse bicho é a... Aranha! Ele perturba nosso sono. É chato e mocorongo. Tem as pernas compridonas, seu zumbido é bem longo. Já o ferrão é afiado. Esse bicho é o... Perne longo! Tantos bichos há no mundo que não dá neste cordel. O bicho homem, por exemplo, desrespeita seu papel. Destruindo a natureza, criação do Pai do Céu. Cordel de Adivinhas Perguntas de adivinhas do folclore brasileiro. É brincadeira que se brinca, respondendo bem ligeiro. Rimando rima com rima, quem acertará primeiro? Ela vive lá no mar, aparece na lua cheia. É meia mulher e meio peixe, fica cantando na areia. Sabe seduzir os homens no folclorear? Sereia! Ela é muito assustadora. Não há quem o desconheça. Cospe fogo e dá relinchos, mesmo não tendo cabeça. Aparece na paresma. Ela é a... Mula sem cabeça! Montado em porco do mato, não gosta de usar espora. Tem a cabeça muito grande, proteger a mata, ela adora. Só vive bem na floresta. No folclorear? Caipora! Ela é bem festejada na terra do vatapá. Tem os cabelos compridos, mas não sendo sarará. Ela é a rainha do mar. O seu nome é... Iemanjá! Ele é o protetor da mata e não gosta de catira. Tem os joelhos para trás, o caçador não admira. É baixinho o serelepe. No folclore é o... O folclore meninada é bastante variado. Tem danças e brincadeiras, tem folia e ticongado. O folclore brasileiro tem de ser preservado. Música popular brasileira. Com vocês, Rubinho do Vale, cantando Peneirei Fubá. Uma canção do folclore brasileiro. Eu mandei vir da Bahia, duas tesouras de ouro. Uma pra cortar ciúme, outra pra cortar namoro. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Peneirei Fubá, Fubá caiu, eu tornei Peneirar, Fubá sumiu. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Peneirei Fubá, Fubá caiu, eu tornei Peneirar, Fubá. Fubá caiu, eu tornei Peneirar, Fubá sumiu. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Não encosta na parede. Que a parede solta pó, namora pra não casar. É coisa que mete dó. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Peneirei Fubá, Fubá caiu, eu tornei Peneirar, Fubá sumiu. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Peneirei Fubá, Fubá, Fubá caiu, eu tornei Peneirar. Eu tornei Peneirar, Fubá sumiu. Fubá sumiu, ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Vamos? Peneirei Fubá, Fubá caiu, Fubá caiu, eu tornei Peneirar, Fubá sumiu. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me tem amor. Fica a dica com o cordelista Olegário Alfredo. E então, mestre Gaio, fale um pouquinho mais pra nós sobre a literatura de cordel. É uma literatura muito difundida no Nordeste. O termo cordel provém-se do nome cordel. Cordel é sinônimo de barbante. Então, visto que, em uma época, os cordéis eram pendurados em barbantes. Daí o nome literatura de cordel. É uma literatura muito rica e paradidática na sala de aula. Todo cordel deve ser obrigatoriamente formado de rima, métrica e oração. A rima, quando o som da palavra, coincide com o outro. Devemos evitar rimas muito comuns, como as terminadas em ão, 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 para que não enfraqueçam muito o cordel. A métrica é a extensão do verso. O verso no cordel também é chamado de linha ou pé. Normalmente usamos um verso com sete sílabas poéticas, que é também conhecida como redondilha maior. E a oração, já a oração é o enredo, é o sentido, é o que fala e conta a história do cordel. Quanto aos temas do cordel, são variados. Como nós estamos aqui em Minas Gerais, devemos procurar temas bastante nossos, como nossas lendas, lendas populares, nosso folclore, nosso esporte, nossa natureza, cachoeira, nossa alimentação, para que fique uma coisa bem palpável, bem próxima da gente. A literatura de cordel é muito difundida, hoje está praticamente em todo o Brasil. Outro tema também muito bom de se adotar são as questões dos animais, os cordéis de adivinha. Para saber mais um pouco, veja na página www.ablc.com.br ou www.colegaralfredo.com.br Nossa, teve um dia que a Sheila estava sozinha lá na biblioteca, né? Aí chegou um ladrão, o ladrão olhou para ela e falou assim, a bolsa ou a vida? Aí ela mexeu no cabelo, todo elegante, disse, qual é o autor? Um homem todo elegante, meio metidão assim, intelectual, chegou na biblioteca, foi lá pertinho da bibliotecária e falou assim, moça, onde que fica o livro? Homem, o ser mais perfeito do mundo. Aí ela disse assim, perdão meu senhor, mas aqui na nossa biblioteca não temos livro de ficção científica? Agora, para finalizar, uma perguntinha, hein? O que a banda Chiclete com Banana foi fazer na biblioteca? Hein? Hein? Sabe não? Eles foram Lê 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 Aqui você só tem notícia boa No dia 12 de março, comemoramos o Dia do Bibliotecário. E para festejarmos o dia desse profissional tão importante para todos nós, vamos conversar com a diretora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Terezinha de Fátima Carvalho de Souza. Qual o papel do bibliotecário para a sociedade? A profissão de bibliotecário é muito antiga. Ela sempre esteve a serviço do conhecimento, procurando preservá-lo para as futuras gerações. Além desse papel, produzir conhecimento e trabalhar em conjunto com as comunidades onde atua é muito importante. Eu lembro de um autor que nos diz assim, o futuro de uma comunidade não está nas riquezas que tiramos da terra ou no satélite que enviamos ao espaço, mas nas decisões e talentos das pessoas da comunidade. Para mim, então, esse é o papel do bibliotecário na sociedade. Trabalhar em conjunto com a comunidade e buscar um futuro melhor para todos. O que mudou no formato da profissão nas últimas décadas? Ao longo dos anos, a profissão de bibliotecário, assim como outras profissões, vem se modificando muito. Se antes o bibliotecário tinha no livro o seu objeto de trabalho, hoje ele está envolvido em projetos diferentes, que além do livro, do jornal, da revista, trabalha com formas diferentes de divulgar a informação e o conhecimento. Todos nós utilizamos o celular para buscar informações. Cabe ao bibliotecário apoiar as pessoas em suas buscas de informação, compartilhando com elas o que sabe sobre as melhores formas de reconhecer uma boa informação daquela que é falsa e só nos confunde. Vemos isso acontecer, não é mesmo? Informações que mais confundem do que nos ajudam. Nas bibliotecas, você pode buscar apoio para encontrar respostas para as suas dúvidas. O que é preciso para ser um bibliotecário? O curso que prepara o estudante para se tornar um bibliotecário chama-se curso de biblioteconomia. Esse curso existe em várias universidades do Brasil e de todo o mundo e aqui em Belo Horizonte, a Escola de Ciência da Informação da UFMG, que é a nossa Universidade Federal de Minas Gerais, oferece esse curso tanto durante o dia como à noite. Agora, em 2020, esse curso fez 70 anos de existência aqui em Belo Horizonte. Ele prepara seus alunos para lidar com a informação e o conhecimento em diferentes tipos de bibliotecas e lugares onde a informação está presente. Além das habilidades técnicas que são desenvolvidas, o estudante poderá desenvolver a sua capacidade de lidar com a sua realidade e a realidade da comunidade na qual irá atuar, contribuindo para modificar essa realidade onde ela precisará ser melhor entendida. Tô sabendo! Oi, gente! No Tô Sabendo de hoje, nós vamos falar sobre leitura para todos e adolescentes escritores. E veja só a matéria que eu achei no site Diário da Região, escrita por Harlan Félix, publicada no dia 14 de 5 de 2015. Eles ainda não completaram 18 anos, nem chegaram à faculdade, mas já começaram a construir uma carreira por meio da literatura. Escritores adolescentes estão cada vez mais em evidência no segmento editorial, representando hoje um importante nicho de mercado e uma forma eficaz para conquistar jovens leitores. Explorando histórias fantásticas, influenciadas principalmente por obras consagradas como Harry Potter e Senhor dos Anéis, adolescentes se aventuram no universo literário, chamam a atenção das editoras e conquistam uma legião de leitores, a maioria da mesma faixa etária. A paulistana Ana Beatriz Brandão publicou seu primeiro livro, Sombra de um Anjo, em 2014, quando tinha apenas 14 anos. Os 1.500 livros foram disputados à tapa da 23ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A Rio Pretense e Ana Carolina Jalles é o outro nome que se entrega ao time Novo Século. Ela, que atualmente está com 16 anos, é autora da triologia Além da dos Cristais. Dois livros da série já foram publicados. O primeiro, assim como Ana Beatriz, quando ela tinha 14 anos. Comecei a escrever para incentivar uma amiga no Colégio Alê. Ainda em busca de uma editora, a jovem mirassolense Fabiola Caroline, de 18 anos, publicou de forma independente em 2014 seu primeiro livro, A Lembrança. O lançamento foi feito na Escola Genaro do Marco, onde ela concluiu o ensino médio. Apaixonada pelos livros de Nicholas Sparks, ela escreveu a história que deu a vida a sua primeira obra durante um trabalho da escola. Bruna Vieira é blogueira e escritora. Nasceu em 1994 em Leopoldina, no interior de Minas Gerais, mas vive em São Paulo desde que decidiu brincar de ser gente grande. Aos 15 anos, criou um blogue para superar por meio da escrita uma desilusão amorosa e a partir disso viu sua vida mudar. É autora dos livros De Volta aos 15, Depois dos 15, Eu Não Sei Nada Sobre Amor, entre muitos outros. Será que o número de escritores adolescentes aumentou de uns tempos pra cá? E você, já pensou em ser um adolescente escritor? Matando a saudade E bate uma saudade do meu canto Do meu canto Sinto que minha voz perde o encanto E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Eduardo. Trabalho na Biblioteca da Escola Ondina Nobre E acompanho vocês no envio das atividades pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Gostaria de mandar o meu abraço a todos vocês E dizer que hoje é um dia especial. Hoje, comemoramos o dia do Bibliotecário. Infelizmente, por conta da pandemia, Nossa Biblioteca está temporariamente fechada. Mas estamos torcendo para que tudo isso passe rapidamente Para voltarmos a nos encontrar naquele ambiente tão especial, feito também por vocês. Além do dia do Bibliotecário, Hoje temos outro motivo para comemorar. Hoje é o aniversário da nossa querida Sheila. Sheila também trabalha na biblioteca e tem participação ativa aqui na rádio. Com seu jeito super especial de contar histórias, Cativa e faz a alegria dos nossos alunos. Por isso, quero deixar um abraço especial a você, Sheila. Dando-lhe os parabéns e lhe desejando muitas felicidades. Fiquem todos bem e se cuidem. Abraços e até a próxima. Oi Sheila, gostaria de te desejar um feliz aniversário com muita saúde, muita alegria. Você não poderia ter nascido num dia melhor, né? O dia 12 de março. Exatamente o dia do Bibliotecário. Ou será que o dia do Bibliotecário é comemorado porque você nasceu? Em sua homenagem, hein? Você mora no fundo do meu coração e eu te admiro demais. Um abraço, um beijo grande do Hamilton. Sheila, quando pisei pela primeira vez em nossa escola, logo quis conhecer a biblioteca. Como sou professora e bibliotecária, sei bem a diferença que faz na formação das crianças e adolescentes, até mesmo no clima escolar, a presença de uma pessoa dinâmica, atenta e participativa na biblioteca. Ao encontrá-la ali, tive a certeza de que, além de sermos parceiras em diversos projetos mirabolantes, também seríamos grandes amigas. O recado do Matando a Saudade só poderia ser para você hoje. Celebramos o seu aniversário, a vida de quem traz mais vida à nossa escola. Amo você, Sheila. Te desejo toda a felicidade do mundo e um tanto mais. Um abraço bem apertado da Suzane. Rádio Escola em POM A nossa escola em movimento por você. Coordenação, Jardel Pereira e Marcia Helena Souza. Direção, Suzane Furtado. Parceria, Sara Oliveira e Isabela Cruz, do canal Em POM. Youtube, participações especiais de Olegário Alfredo, Cubinho do Vale, Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e Eduardo Coura. Apresentação, Aiana Rocha, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzane Furtado. Edição, Samuel Fonseca. Trilha, B-Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes.